O вот nó fala pra me dá, como é, o zoster effehad O băng é o băng e a cor cocewa o celular Cocewa iluminar, duprat sem testinho? Uplo pra me da! Escoz vem até escriva disso, porque é tão băng porrola A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL